Vendo diretamente de Salvador, vindo pro Rio de Janeiro Vamos fazer aqui um tour Será esses dias fazer um tour Que tá cheio de obra de steel frame aqui Super bacana, super interessante Diversas etapas, a gente vai ver a obra Já quase pronta nos acabamentos A gente vai ver a obra que tá iniciando A gente vai ver muito tipo de obra Então se você quer me acompanhar Fica ligado e vamos botar o pé na estrada Porque a gente vai rodar essa semana O que que acontece? A gente tá indo a caminho agora De Cambonhas, né? A Cambonhas fica na cidade De Niterói, no Rio de Janeiro É uma região perto de praia E eu acho legal a gente tá indo ver lá Porque as pessoas acham muito que o steel frame Tem esse negócio de enferrujar Mas na verdade, não enferruja A nossa faça é galvanizada, a gente tem alguns outros vídeos aqui no canal Falando sobre essa questão da galvanização E a gente vai lá ver ao vivo É uma casa grande Top, vocês não tem noção Casa alto padrão, alto padrão Ela já tá com toda a estrutura montada Eles tão chapeando o drywall Acho que já chapeou grande parte do drywall externo Então é legal pra você ver a obra em andamento A gente vai conseguir ver a parte de instalação Passando pela estrutura E eu acho que em algumas áreas eles já começaram a botar acabamento Tipo cerâmica, piso Então vocês vão conseguir ver tão bem essa parte dos acabamentos É uma casa em L Ela tem balanço, ela tem vão livre muito grande E a outra casa que a gente vai ver Ela vai ser... Ela é em Maricá Essa aí ela tá começando um pouco mais Ela é de steel frame Só que ela tem estrutura metálica também em aço pesado E ela tem estrutura em aço pesado Por causa muito da concepção arquitetônica O cliente ele fez detalhes em aço pesado E ele queria o aço pesado aparente Mas queria em steel frame Vai vendo gente E tem muita gente que acha que não dá pra misturar steel frame com aço pesado Então a gente vai ver lá, né Como é que a gente faz essa interação dos dois conjuntos A obra tá iniciando Então vocês vão ver a parte da estrutura Eu vou ser bem sincera nessa obra Vocês vão ver o tamanho da estrutura metálica E vão ver o steel frame A estrutura metálica eles montaram em uma semana, gente Foi incrível Montaram a estrutura metálica em uma semana E o steel frame A gente vai chegar lá Eu acho que tá com... Semana passada foram três dias Hoje é quarta-feira Então tem mais três dias Tá com seis dias de obra Vocês vão ver então uma obra de steel frame Com seis dias Como é que ela tá E essa primeira obra que a gente vai De camboinhas Ela tá sendo executada por um franqueado Da Jeep Center, né A Jeep Center tem essa rede de franquia, né Que é muito bacana Você pode contar com toda a expertise deles Que são anos e anos de mercado E aí a segunda obra... Não, essa aí é a segunda obra É de um colega meu E aí eu peguei eu mesma pra fazer, né Com os amigos a gente trabalha um pouco mais perto Peguei uma equipe Que trabalha comigo Eu não tô brincando Desde o começo Desde o começo Na verdade essa equipe trabalhava na parte de drywall Com os meus pais, né E aí quando a gente começou a fazer steel frame Eles foram uma das primeiras equipes Que eu treinei Vocês não tem noção Eles montaram o galpão da fábrica Gente, olha só isso E o galpão da fábrica tem mais de dez anos E aí eu liguei pra eles O pessoal já tava mais... É muito engraçado O pessoal de mão de obra, né Que é do Nordeste Quando descansa Eles voltam pro Nordeste Então eles estavam meio parados, né Lá no Nordeste Eles são de Juazeiro Eu liguei pra eles Vocês vão conhecer, gente Incríveis Buxicho e Francisco Buxicho Então eu tô com uma obra aqui De um amigo meu Você desce pra eu fazer? Não, desço, desço Pra quando é que é a Helena? Não, pra data tal Então tá bom Conta comigo E aí o Buxicho desceu E aí a gente vai lá ver a obra do Buxicho Vocês vão conhecer o Buxicho, gente O Buxicho é um cara incrível E o irmão dele, Francisco Juro pra você É outro Eles são assim, ó Incríveis Imagina profissionais bons Eles são muito, muito, muito Bons mesmo, né Então a gente vai lá ver E aí vocês vão ver O que é que é a galera de qualidade Eles são meus, né Viu? Vocês não podem roubar, não Não quero roubar, não Buxicho e Francisco são meus E aí é isso Acho que a meta desse ano, né Na Dama do Gesso Hoje eu não faço mais tantas obras Como eu fazia Nem é meu objetivo, né Acho que chega um patamar Assim, um dado patamar Da nossa vida Que a gente já alcança Bastante coisa, né Não vai parar? Não, não vou parar De jeito nenhum, né Mas eu cheguei num patamar Já que eu escolho Assim, alguns contratos pontuais Que eu vou fazer Uns desafiadores Ou então pros amigos E aí a gente Vai fazendo aos pouquinhos Então hoje Dama do Gesso Ela tá mais assim Ela escolhe A gente escolhe alguns contratos E a gente vai fazer eles, né E aí pra esses Eu trago a minha galera, né Aquela minha galera Que eu confio Que eu tô acostumada A trabalhar há anos, né Que me conhece Tá acostumada A trabalhar comigo E a gente que já teve De montador reclamando Helena, você é muito exigente Sou Isso é um Isso é forte, né Até se você quer crescer É um negócio que eu falo pra você Você precisa ser bem exigente Com as coisas Com o seu trabalho, etc Acho que um diferencial muito grande, né Da Helena, né Da Dama do Gesso Da história que a gente foi criando Foi esse parâmetro de crescer Né Eu brinco que existem diversas empresas De steel frame No mercado brasileiro Muitas mesmo Mas não tem nenhuma Com os resultados Com as obras E com o portfólio Que a gente tem Isso se deve Eu acho que a dedicação Não é porque É mais especial Mais inteligente, né Na Tica Mas é o quanto que você dedica O quanto você coloca de foco Então vamos com a minha Tama engarrafada aqui Viva o Waze Viva o Rio de Janeiro Que eu desacostumei Com esse trânsito Gente Eu sou eu dirigindo Esse carro manual E eu só tô acostumada Com o automático Mas era o que dizia No aluguel, né Faz parte Mas vamos lá Vamos indo E aí a gente tá Caminho da obra Vamos ver nossa obra aqui Gente, tô empolgada Ó Aí é o engraçado Que a gente chega Aí você vê Tem uma obra do lado E aí vou falar O que eu acho legal, né Dá pra ver Essa obra o que? Estrutura metálica Né Com concreto Alvenaria E a laje tá Aquelas vigas Né Vigotinha Trilizada Acontece Aí você vê Aí é legal A gente vê A diferença Dessa com a obra Que a gente vai ver Agora de steel frame Cara Vocês vão ver Muita diferença Você vê aqui Areia Tijolo Cimento Na ponta A gente não pode Falar mal do vizinho Né Mas é o que? É outra coisa, né Organização Limpeza Dá pra ver Até a parte Dos acabamentos Embolso Né Um embolso Com aço Eu acho Embolso com aço Eu não entendo muito Isso não Essa mistura Mas o povo mistura Né Vida que segue Não tem muita opção E aí a gente tá vendo isso E agora a gente vai chegar Na nossa obra de steel frame Ó Essa casa Eu não vi na obra aqui ainda Eu só vi o projeto Né E ele é bem ousado Tem um balanço enorme Uns revestimentos muito loucos Nas paredes E a gente vai dar uma olhada Vamos chegando Vamos olhando E ver como é que fica Plaquinha Do nosso franqueado Da Jeep Center Vamos lá Ó Estamos chegando Entrada da casa Olha isso Quem disse Que a gente Não faz Balanço Olha o tamanho disso Qual que é o tamanho Desse balanço aqui Caio Quanto? Três metros Três metros De balanço E é varando Em cima né Não é telhado não Vai ter Vai ter Vá de planta Tá vendo E tudo dimensionado Pra isso Então vocês estão vendo O maior varandão Três metros De balanço Cerâmica Sobrecarga Impermeabilização Tudo isso E tá bonito Gostei E olha só que legal Esse detalhe aqui é bacana A gente olhar lá em cima A gente vê as treliças Reforçadas né E aí como é que a gente faz O reforço no Steel Frame A gente aparafusa Esses perfis na lateral né Se você quer reforçar Uma obra de Steel Frame É bem simples Você tem os perfis né A parafusa na lateral Da treliça Aumenta a inércia Dela Aumenta a área de aço né Que a gente vai ter disponível E dá um enrijecimento absurdo Então eu brinco né Que se der merda Alguma obra de Steel Frame Na hora de reforçar É muito mais simples né Consertar a besteira É muito mais simples Então você já vê Que a gente tá Com as treliças Todas enrijecidas E a gente tem Nas conexões também Aquelas plaquinhas de aço Que são aquelas placas de Gucê Em que a gente aumenta O número de parafuso Isso é muito legal né Tem muita gente Que acha que a placa de Gucê É só pra botar mais aço Não A função da placa de Gucê É possibilitar o aumento Do número de parafusos Naquele nó Naquela conexão Ó É um revestimento Cimentício Ó E ele é colado Com argamassa Viu? Rá Gostei hein cara É C3 ainda Então olha só Que legal gente Um revestimento Pra parecer que é cimento Ó que loucura Eu quero estar fazendo A obra de Steel Frame E a fachada Pra parecer que é cimento E aí vai o truque Pra você Você pode colar Qualquer tipo de revestimento Na sua fachada De Steel Frame Pode ser cerâmica Pode ser pedra Pode ser placa de cimento O truque é esse Que é exatamente O que o Caio falou Você precisa usar AC3 Ou até uma AC3 superior Né Quarto Solite Né Nosso parceiro aqui Da Dama do Gesso Né Do grupo São Goban Ele tem por exemplo Uma argamassa Que é AC3E E esse AC3E Exatamente pra quando Você vai ter pedras maiores Materiais mais pesados E aí você usa Essa AC3E Esse aqui é uma placa fina Tá É Você vê que é aquele Cimentice alveolar Né Mais leve Então acho que AC3 Não vai dar problema não Mas tá bacana Viu Porra Bonito Gostei gostei Vamos continuar Vamos no nosso tour Aqui dar uma olhada na casa Tem compreta Tem acesado Tem de Steel Frame Tem tudo Faltou só botar uma viga de madeira Em algum lugar Alforra é toda de madeira Alforra é toda de madeira Alforra é toda de madeira Foi só eu falar Gente que interessante Aqui vai ser tipo um piso de shopping Com cimento polido Aham E aí vai ser madeira